Olá, muito bom dia a todos. É com muito prazer que eu venho anunciar aqui a programação cultural Tudo em Casa, fé comércio, promovida pelo Sesc, que vai acontecer em todas as redes sociais do Sesc e vai acontecer do dia 8 a 12 de abril, das 4 às 8 horas da noite. Vão ocorrer leituras, narrativas, apresentações musicais, bate-papos de vários artistas. Eu vou me apresentar amanhã, no dia 8 de abril, às 17 horas, no perfil Bibia Pina Oficial. Muito obrigada e espero vocês lá.